Aproveite as ofertas do fim de mês imbatível do Atacadão com muito mais economia. São muitos produtos de diversos setores com preços ainda mais baixos. Tá esperando o que para reabastecer o seu negócio ou a sua casa no seu parceirão? Você tem a comodidade de parcelar suas compras em três vezes sem juros com os cartões. Mastercard, Visa, Elo, Cartão Atacadão, Diners, Amex e Hypercard. Fim de mês imbatível é até 31 de março. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte condições nas lojas. Você ouve Band News FM. Informação o tempo todo. 4 horas 1 minuto. Muito boa tarde para você, ligada, sintonizado na Band News FM. Eu, Fabio França, estou de volta. Vamos juntos até as 5 da tarde, atualizando os principais fatos, os principais destaques do dia. Seguimos juntos, portanto, até as 5. Hoje é quinta-feira, 28 de março de 2024. Já está se preparando para o feriado prolongado, amanhã feriado, depois emenda o fim de semana. Mas tem muita notícia, tem muita informação para você aqui na Band News FM. Vamos nessa, então. A passagem do presidente da França pelo Brasil termina na capital federal com a assinatura de uma série de acordos de cooperação entre as duas nações. Ainda há pouco, Emmanuel Macron se reuniu com Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. Antes disso, o líder francês passou por Belém, no Pará, também passou por São Paulo, esteve ontem na capital paulista. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília, a gente vai à capital federal e traz mais detalhes sobre o assunto em instantes aqui na Band News FM. A Procuradoria-Geral da República tem até a semana que vem para se posicionar sobre o caso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou pela Embaixada da Hungria em Brasília. Dormiu duas noites por lá. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o Ministério Público Federal se manifeste em relação ao assunto. Após isso é que o relator do caso vai definir se adota alguma medida cautelar. Segundo a defesa de Bolsonaro, não é lógico pensar que o ex-presidente pediria asilo. Ainda sobre Jair Bolsonaro, a defesa pede ao STF para recuperar o passaporte que está retido desde fevereiro. O destaque chega da capital federal com a Karine Nogueira. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a liberação do passaporte do ex-presidente para uma viagem a Israel em maio. Junto com a petição enviada ao STF na última segunda-feira, a defesa anexou um convite do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para que o ex-presidente e a família visitem o país entre os dias 12 e 18. Desde o mês passado, o passaporte de Bolsonaro está retido por ordem de Moraes, após a operação que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado a partir das eleições de 2022. Segundo os advogados, a liberação para a viagem a Israel não acarreta em qualquer risco ao processo contra o ex-presidente. Permanecem as buscas por desaparecidos no Espírito Santo após as chuvas da semana passada. Destaque de Ana Fute. Números mais recentes da defesa civil do Espírito Santo mostram que quase 20.400 pessoas saem fora de casa no sul do estado depois da enxurrada do último final de semana. O Corpo de Bombeiros ainda realiza buscas em Mimoso do Sul e Apiacar por duas pessoas que estão desaparecidas. Uma equipe da Força Nacional do Sul chegou a Mimoso do Sul nesta quinta-feira para prestar apoio médico à população. O desastre no sul capixaba deixou 20 pessoas mortas. E nada de encontrarem os fujões de Mossoró, hein? Continuam as buscas pelos fugitivos que sumiram de uma penitenciária de segurança máxima no Rio Grande do Norte. Sueli Gonçalves. A Secretaria Nacional de Políticas Penais e o Ministério da Justiça confirmam que não renovarão a presença da Força Nacional na região de Mossoró. O aparato operacional com policiais rodoviários federais e outros policiais que vieram de outras regiões para compor a força-tarefa de buscas também devem retornar às bases de origem. Na prática, a população deverá deixar de presenciar barreiras e buscas em áreas de matas, como nas zonas rurais de Mossoró e Baraúna, como era comum desde a fuga de Davidson Nascimento e Rogério Mendonça no dia 14 de fevereiro. Só lembrando a primeira da história do sistema penitenciário federal criado em 2006. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte também confirmou que o helicóptero Potiguar 1 das Forças de Segurança do Estado não atuam nas buscas desde a semana passada, mas de acordo com o titular da Senapem, a Polícia Federal manterá a investigação. Agentes da Força Nacional vão continuar atuando no Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça deve renovar a permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro. A Band News FM apurou que falta apenas acertar detalhes sobre o período de prorrogação. Na quarta-feira, o governador Cláudio Castro enviou um ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, oficializando a demanda. No documento, Castro não deu a duração desejada. Caso acatada, essa seria a segunda prorrogação. A Organização Mundial da Saúde afirma que a epidemia de dengue deste ano pode ser a pior da história. Foram registrados até aqui 3,5 milhões de casos da doença, com mais de mil mortes nas Américas. O número de ocorrências de dengue é o triplo do notificado no mesmo período do ano passado. Brasil, Paraguai e Argentina concentram 92% dos casos relacionados ao vírus no continente e 87% das mortes. Música Band News. Tempo. Durante a tarde dessa quinta, o risco de temporal ainda é mantido para capitais como Cuiabá, Goiânia e a região de Porto Velho, no estado de Rondônia. Muita nebulosidade nessas próximas horas e circulação de ventos ainda favorecendo nuvens carregadas. Em Brasília, apesar das aberturas de sol, a tendência é de aumento nas pancadas de chuva, pelo menos até o começo da noite dessa quinta-feira. Situação também preocupante em relação à chuva frequente entre o Triângulo Sul de Minas e o Extremo Norte do estado de São Paulo. São José do Rio Preto pode receber ainda acumulados altos e a temperatura já não passa dos 26 graus. No Rio de Janeiro, ainda seguimos com muita variação de nuvem, a chuva volta a aumentar novamente na capital fluminense e a temperatura também não passa dos 26. Já no Espírito Santo, em Belo Horizonte, no estado mineiro, as pancadas podem ocorrer de maneira moderada e o alerta ainda continua no litoral do Nordeste. A região de Recife e Aracaju podem receber ainda volumes um pouco mais altos e a condição de temporal aumenta em Salvador, na Bahia. As capitais Curitiba e Florianópolis ainda seguem com mais sol e a condição é de chuva rápida. Em Porto Alegre, hoje o tempo segue firme e a temperatura pode chegar a 29 graus. Stephanie Toso, da Clima Tempo. 4 horas 9 minutos, como eu prometi logo no comecinho do jornal, a gente vai a Brasília agora conversar com o Márcio Rocha, que já está na linha com a gente. Márcio, encontro importante hoje, mais uma vez, entre o presidente Lula e o presidente francês Emmanuel Macron. Estiveram juntos no Pará, estiveram juntos em São Paulo também. Hoje aconteceu um encontro em Brasília. Além, claro, de o presidente Lula destacar esses acordos comerciais com a França, ele falou muito sobre o Mercosul, está em jogo também, o acordo do Mercosul e União Europeia. E falou também sobre as eleições na Venezuela. Faça um apanhado geral, por favor, Márcio, de tudo que aconteceu em Brasília até agora, hoje. Boa tarde para você. Oi, Fábio, boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Aconteceu muita coisa aqui em Brasília nesse dia de visitas de Emmanuel Macron aqui no Palácio do Planalto. A gente ficou esperando a chegada do presidente francês, marcada para 11h30 da manhã, mas só começou mesmo ali por volta de quase uma hora da tarde. Aí depois teve a reunião bilateral entre os dois presidentes e só depois que a gente teve ali o início da coletiva de imprensa, do pronunciamento dos dois presidentes sobre esse assunto, sobre essa reunião bilateral. Então, começando pelo começo, a gente teve um aumento insignificante aqui no início dessa cerimônia, porque o presidente Lula deu ao Emmanuel Macron o colar Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira para entidades estrangeiras. Em retribuição, Emmanuel Macron concedeu a insígna da Ordem da Legião de Honra da França, no grau de oficial, para a primeira-dama, Janja da Silva, já que, segundo ele, o presidente Lula já tinha recebido essa ordem, essa condecoração anteriormente, e que, por isso, foi dado para a primeira-dama. Lembrando também que, durante o pronunciamento e também uma entrevista coletiva, que só tivemos duas perguntas, uma da imprensa francesa e outra da imprensa brasileira, Lula afirmou que, pelo que foi feito nos últimos dias, Macron viu que o compromisso ambiental no Brasil não é apenas uma questão retórica, já que, segundo ele, o desmatamento no Brasil, principalmente na Amazônia, foi reduzido nos últimos anos em 50%, e que a meta é desmatamento zero em 2030. Citou a parceria entre Brasil e França, que está fortalecida, segundo o presidente, e que os dois países assinaram mais de 20 acordos bilaterais nas áreas de meio ambiente, inteligência artificial, direitos humanos e igualdade de gênero. Lula também, no pronunciamento dele, aproveitou para falar sobre questões na paz e na política internacional. Disse que o Brasil rechaça categoricamente todas as manifestações de antissemitismo e islamofobia e que não podemos permitir que a intolerância religiosa se instale entre nós. Macron afirmou também o seguinte, que existe uma amizade recíproca entre Brasil e a França e que, no dia 8 de janeiro, a Praça dos Três Poderes, que fica justamente em frente aqui ao Palácio do Planalto, foi atacada por, maltratada, perdão, por inimigos da democracia e que a democracia brasileira foi forte, teve força para resistir a esses ataques golpistas. Sobre o acordo União Europeia e Mercosul, o presidente Lula declarou o seguinte, que o acordo atual, a proposta atual, é a melhor do que tinha sendo negociado anteriormente e que a briga de Macron, na verdade, não é com o Brasil, e sim com os vizinhos europeus sobre esse acordo, que é uma sonorinha que a gente vai ouvir agora. Confesso a você que o acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas, obviamente, que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E ainda vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. Pois é, Macron respondeu também que esse acordo, entre duas entidades, a União Europeia e o Mercosul, e não Brasil, e França, e que ele tomou uma posição que nada tem a ver com uma relação bilateral, que é uma posição de princípios, é a posição de Macron em relação a esse governo, e diz que os europeus, nós, ele se referindo a ele, temos termos mais exigentes em matéria de descarbonização, e que o papel dos europeus é esperar novos acordos coerentes que favoreçam a bioeconomia. Sobre a guerra na Ucrânia, que foi outro assunto tratado nessa reunião, Macron disse que o Brasil se colocou desde o início contra a invasão feita pela Rússia, e que os dois países podem estar juntos, mas estão juntos em determinadas situações, mas que podem tomar decisões diferentes em situações específicas. Sobre a Venezuela, Macron disse que a posição de Lula foi ótima, e disse que concorda com a iniciativa brasileira para tentar encontrar uma saída para a crise aqui no país vizinho. E Lula afirmou que a não inscrição de candidatos da oposição nas eleições venezuelanas, o que aconteceu nos últimos dias, foi uma situação bastante grave. Eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela votar ao mundo com normalidade. Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata. Pois é, só para finalizar, Macron, durante o pronunciamento dele, ele afirmou o seguinte, que vai estimular a bioeconomia para fortalecer o desenvolvimento sustentável, que Brasil e França inauguram uma nova fase de reuniões para desenvolver uma indústria bilateral de defesa e também inaugura uma nova fase com novos eixos de investimentos. Como a gente disse, essa reunião, essa cerimônia, começou muito atrasada, então estava marcado para as duas horas da tarde lá no Palácio do Itamaraty um almoço oferecido pelo governo brasileiro ao governo francês. Mas agora, nesse momento, está marcado para um encontro, uma agenda de Emmanuel Macron com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora a gente vai saber para onde Emmanuel Macron foi, se ele foi para o Itamaraty almoçar ou se ele foi para se encontrar com o presidente Rodrigo Pacheco lá no Senado. Daqui a pouco a gente traz mais informações para vocês. Daqui a pouco está na hora de jantar, né, Márcio? Obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí em Brasília. Dia cheio, Márcio Rocha. Valeu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. 4h15. 4h15. Páscoa, açaí atacadista. Hum, ingredientes com economia e variedade que dão água na boca. Confira estas ofertas. Postas de tilápia congeladas com pacol, pacote, 800 gramas, 19,40. Molho de tomate tradicional, salsarete, punch, 300 gramas, 1,35. Leite condensado, cílio desnatado e talaque, tetravaque, 395 gramas, 4,99. Ofertas válidas até 31 de março nas lojas açaí de São Paulo, exceto São José dos Campos. Páscoa, açaí atacadista. Aproveite! A Tegra tem o imóvel ideal para você morar, trabalhar ou investir. São apartamentos de 1 a 4 dormitórios, estúdios, salas comerciais, nos endereços mais estratégicos de São Paulo. Visite nossos showrooms e escolha a opção que mais combina com você. Aproveite condições especiais e feche o melhor negócio. Acesse tegraincorporadora.com.br e saiba mais. Tegra, imóveis com personalidade. Conheça a pós-graduação São Camilo e torne-se referência na sua profissão. Com mais de 60 anos de tradição no ensino e a mais completa estrutura do mercado, temos cursos atualizados com recursos modernos e que proporcionam uma vivência única de aprendizado. Nossas modalidades EAD online ao vivo e presencial foram desenvolvidas especialmente para formarem líderes que cuidam de pessoas. Seja o próximo. Matricule-se agora. Acesse www.saocamilotraçoesp.br e saiba mais. Descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLarty Maia. Esteja preparado para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo, desempenho e versatilidade com um verdadeiro DNA de aventura. Neste mês, com condição especial a partir de R$ 399.900, taxa 0 em 24 parcelas e ainda bônus especial no usado. Faça um test drive na McLarty Maia de Pinheiros ou Pacaembu. Consulte condições em mclartemaya.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Está na hora de contratar o seguro do carro ou da moto? Você precisa aproveitar as condições especiais de aniversário de 3 anos do AutoCompara. Acesse autocompara.com.br e experimente. Autocompara, a corretora de seguro alto do Santander. Seu Caminho Vamos lá gente, um giro rápido pelas estradas que cortam o estado de São Paulo por algumas das principais estradas que cortam o nosso estado. Deixa eu ver aqui, Ecovias. A Imigrantes tem tráfego lempo, hein? No sentido do litoral, do 40 ao 43 pelo menos, de acordo com a última atualização do sistema Ecovias. Tem muito carro na pista, não há nenhuma outra ocorrência. São 3 quilômetros de lentidão na Imigrantes no sentido do litoral por causa do excesso de veículos, tá? Do 40 ao 43. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outra. Rodovia, também que corta o estado de São Paulo, para trazer a informação certinha. Fernão Dias, vamos lá. Do 37 ao 41, na passagem por Atibaia. Motorista em contra de dificuldade, isso chegando a São Paulo, né? No sentido de Guarulhos. Do outro lado, quase no mesmo trecho, tá? Também na passagem por Atibaia, motorista em contra de dificuldade por 2 quilômetros. Do 38 ao 36, isso na Fernão Dias. Rodovia Regis-Bittencourt. Vamos ver como é que está a situação na Regis-Bittencourt. Trânsito nosso de cada dia, ali na passagem de Itapcirica da Serra. Não tem jeito esse trecho, hein? Do 286 até o 279, já em Budazartes. Sempre esses 7 quilômetros de muita lentidão, de paciência para o motorista. No sentido de São Paulo, tá? Do outro lado, ah, o mesmo trecho. Do 279 ao 285. O mesmíssimo trecho. Essa passagem aí por Itapcirica, em Budazartes. Sempre complicada ali na Regis-Bittencourt, pelo que eu estou vendo aqui. O único trecho de congestionamento, de trânsito mais chato para o motorista agora. Daqui a pouquinho eu passo pela Anhanguera, pela Castelo, também pela Rodovia dos Bandeirantes. Ó, chegando aqui a mensagem do Adriano. Rodonal Parado, sentido Rodovia dos Bandeirantes, ali no quilômetro 38. Obrigado, Adriano. Adriano Rodrigues, mandando mensagem para cá no 999-592-100. Daqui a pouco eu falo mais das estradas. E conto com a sua ajuda, tá? Manda também a sua mensagem para fazer o alerta aos outros ouvintes. 4h20. Ai, nossa, eu estou tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho para casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Relaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá para ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800-1010-360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Campeonato Carioca é na Pande TV. Agora é a hora da grande final. Surpresa do campeonato, o Nova Iguaçu vai encarar o Flamengo. E você acompanha cada lance, cada emoção aqui com a gente. No capricho! Quem vai largar na frente na disputa pela taça? Não perca! Nova Iguaçu e Flamengo, sábado, 4h30 da tarde, ao vivo para todo o Brasil, na Pande TV. No crime brasileiro, eles estão no topo da cadeia alimentar. Um grupo especializado em assaltos a bancos, com planejamento de alto nível de sofisticação, usam capacetes balísticos, roupas táticas e drones. E assim, paralisam cidades em ações de extrema violência. No segundo episódio do documentário Cidade Dominada, você vai conhecer a história do Janikini do Crime, os Gêmeos e o Sargento. Juntos, eles são as estrelas do Rouba-Ban. Assista agora no YouTube de Uolprime. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jairo Bauer, médico-psiquiatra e colunista da Band News FM. Você está com alguma dúvida de saúde, sexualidade ou comportamento? Se está, escreve pra gente no arroba Jairo Bauer Oficial ou então no site doutorjairo.com.br. Todos os dias a gente responde as dúvidas dos ouvintes aqui na Band News FM. Até já! Jairo Bauer, na coluna Fala Aí! Oferecimento KY. Viva sua felicidade íntima. Compre online e nas principais farmácias. 4 horas 23 minutos. Continuam valendo as regras para quem quer renegociar as dívidas com entidades financeiras. Mais detalhes de Brasília agora com a Karine Nogueira. O programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, será prorrogado por mais 50 dias. O prazo terminaria neste domingo e agora vai até o dia 20 de maio. A justificativa para essa segunda prorrogação é o aumento da procura após a unificação do Desenrola com os aplicativos de bancos e da Caixa. A prorrogação valerá apenas para a faixa 1 do Desenrola, destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único e com dívidas de até 20 mil reais. Autoridades apreendem uma carga de drogas milionária que iria sair do Rio de Janeiro. Clara Nery. A Polícia Federal abriu um inquérito para identificar os responsáveis que tentaram transportar uma tonelada e 300 quilos de cocaína em sacos de café no Porto do Rio. A droga avaliada em 330 milhões de reais estava escondida em 48 sacas de café que seriam embarcadas para a Bélgica na Europa. Com o auxílio de cães farejadores, os agentes acabaram descobrindo que a cocaína estava escondida em parte das sacas do produto. Foram necessárias quatro horas para a contabilização de todo o material apreendido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prende uma mulher que realizava procedimentos estéticos ilegais. Daniel Henrique. Uma estudante de biomedicina foi presa em flagrante por realizar procedimentos estéticos sem qualificação técnica necessária em uma clínica no bairro Alcântara, em São Gonçalo, na região metropolitana. Segundo a Polícia Civil, Silmara Melo da Silva estava no sétimo período da graduação e utilizava as redes sociais para divulgar os serviços clandestinos, intitulando-se biomédica. No entanto, segundo o Conselho Regional de Biomedicina, ela não possui registro e, por isso, não pode ser considerada habilitada para realizar os procedimentos. A investigação teve início após uma denúncia de que Silmara estaria fazendo procedimentos invasivos em uma clínica do Instituto Renovar. No momento da prisão em flagrante, na quarta-feira, também foram encontrados medicamentos fora da validade. A reportagem tenta contato com o Instituto Renovar. Um policial militar acusado de feminicídio na Bahia consegue fugir das autoridades. Destaque da Lara Cursino. O policial militar Diego Colucha Santos Vasconcelos, que tinha sido preso por suspeita de ter matado uma mulher no Recôncavo Baiano, segue foragido. Ele escapou do batalhão de choque, onde estava custodiado ontem. De acordo com a PM, o suspeito e outros soldados foram transferidos para uma quadra onde ocorre o banho de sol e de lá conseguiu fugir. O policial matou Juliana de Jesus Ribeiro em 23 de maio de 2023. Câmeras de segurança mostram quando ela foi atingida por vários tiros. Os juízes da Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, ordenam que Israel tome todas as medidas necessárias e eficazes para garantir o fornecimento de alimentos básicos na faixa de Gaza. A corte afirmou que os palestinos enfrentam condições de vida cada vez piores. A iniciativa ocorre após uma nova petição apresentada pela África do Sul, que já havia acusado Tel Aviv de praticar genocídio. Além disso, o Estado de Israel terá que apresentar um relatório ao tribunal sobre todas as medidas tomadas no prazo de um mês. 4 horas 26 minutos. Gustavo Sileman está na linha com a gente, direto do Rio de Janeiro. Sileman, para trazer dados, detalhes a respeito do número de desemprego, os números relacionados ao desemprego no país. Não é, Sileman? Boa tarde. É isso. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O desemprego que subiu e chegou a 7,8% no trimestre, encerrado em fevereiro de 2024, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. Apesar da alta, o resultado ainda está abaixo daquele registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios contínua, advogada pelo IBGE, Até hoje, o número de desocupados ficou em 8,5 milhões. O crescimento é de 4,1% no contingente de pessoas pressionando o mercado. Pelo lado da ocupação, a tendência é oposta. O indicador não teve variação significativa e registrou estabilidade com 100 milhões de brasileiros empregados. O IBGE avaliou que a geração de vagas formais impediu uma queda maior na ocupação. Dessa forma, o Instituto acredita que a alta, o número de desempregados, se deve ao aumento pela procura por trabalho. O porcentual de pessoas ocupadas em idade apta ao trabalho ficou estimado em 57,1%, representando um recuo de 0,3 ponto porcentual. Ontem, a gente lembra que o Ministério do Trabalho divulgou que a economia brasileira criou 306 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro de 2024. A alta trimestral foi de 1,1%. Já a massa de rendimento habitual atingiu um novo recorde da série histórica do IBGE, ficou em 307 bilhões de reais. Chove agora na capital fluminense, temperatura na casa dos 24 graus. Valeu, Sleman. Obrigado. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Do Rio, a gente segue para Curitiba. A gente volta a falar a respeito daquele caso tenebroso de racismo cometido contra um frentista na capital paranaense. A Vanessa Fontanella está com a gente e traz mais informações. Vanessa, boa tarde. Daqui a pouquinho, a Vanessa Fontanella, direto de Curitiba, para trazer informações, mais detalhes a respeito daquele caso, sobre o qual a gente já falou aqui mais cedo na Band News FM, mas a Vanessa vai trazer mais informações. Inclusive, quem nos acompanha pela live vai poder também observar as imagens, que são claríssimas. Dois homens brancos se aproximam desse frentista negro ali na capital paranaense, em Curitiba. Agradem o frentista, agridem o frentista, xingam o frentista e as imagens são realmente escabrosas. Agora na live a gente pode observar os dois homens se aproximam, dois homens brancos. O frentista está ali sentado e os homens chegam bem perto, um dá uma cabeçada no rosto do frentista, que não reage. Não reage. E as cenas realmente são chocantes. A Vanessa está com a gente. Vanessa Fontanella traz mais informações a respeito desse caso. Mais um caso de racismo. Vanessa, boa tarde. Felizmente, Fábio, uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham. Olha, ainda não foram identificados os homens que foram flagrados agredindo e xingando esse frentista em um posto de combustíveis aqui de Curitiba. Um boletim de ocorrências foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso. O crime foi registrado pelo Circuito de Monitoramento do Posto. As imagens mostram dois homens caminhando em direção ao frentista. E após uma breve discussão, um deles agride o trabalhador com uma cabeçada. A vítima é um homem estrangeiro de origem haitiana. Ele afirma que foi chamado de macaco e sofreu ofensas xenofóbicas. Aqui não é a tua terra, não, seu filho da p***, seu macaco, assim, sabe? Você pensa que você está aqui no Haiti? Aqui não é o Haiti, não é o Brasil, p***. Você pensa que é? Eu espero que a justiça seja feita e encontraram que fizeram isso comigo, entendeu? E que eles sejam pagos porque fizeram. No ano passado, a injúria racial passou a ser tipificada como crime de racismo, com pena de cinco anos, podendo aumentar se for cometido por duas ou mais pessoas. Em Curitiba, faz sol e os termômetros registram, nesse momento, 25 graus. Obrigado, Vanessa, pelas informações. É isso, racismo, xenofobia, agressão, são vários crimes cometidos, todos escabrosos. E certamente serão identificados porque a imagem é absolutamente clara. Os rapazes estão de frente ali, os homens, os criminosos, estão de frente ali para a câmera e certamente serão identificados rapidamente. 4 horas e 31 minutos, prepare o bolso, hein? Prepare o bolso porque o preço dos remédios vai subir. Os preços vão subir, hein? O reajuste que começa a valer em abril deve ficar em 4,5%, segundo representantes da indústria. Só que dessa vez o aumento deve ser duplo em alguns estados do país. A gente explica. Isso acontece por causa da elevação de alíquotas do ICMS. O imposto estadual subiu entre 1 e 2 pontos porcentuais e já está valendo no Pará, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Goiás, Tocantins, Rondônia, Maranhão, Ceará, Bahia, Paraíba e Pernambuco. Antes que os laboratórios comecem a aplicar o aumento, ainda dá tempo de correr até as farmácias, quem já sabe que tem de comprar um medicamento ou outro, né? Quem faz uso contínuo de determinado medicamento pode se organizar para isso. Foi o que fez o Francisco Martins, que recebe do SUS só uma parte dos remédios de uso contínuo que precisa tomar. Para coagro, isso aqui é para o coração, para a vedilão. Isso aqui é para a pressão. Esse aqui não pode falar, claro, esse aqui. E tem coisa que a vedilão a gente deixa de comprar para comprar o remédio. Pois é, a dica é pesquisar os preços mesmo quando abril começar, né? O preço vai subir. E aí tem de pesquisar, não tem jeito. Drogarias que têm estoque de medicamentos ainda pretendem manter preços ou até fazer promoções, como conta a gerente de farmácia, Kilda Antunes. Nós conseguimos fazer grandes negociações em fevereiro e março para exatamente a gente levar esse tempinho para aumentar. Por lei, o setor farmacêutico só pode reajustar os preços uma vez por ano. E essa hora chegou. O valor máximo é definido pela Câmara de Regulação de Medicamentos da Anvisa. 4h33. 4h33. A sobremesa mais gostosa do Restaurante América virou o ovo de Páscoa. Numa produção exclusiva em parceria com a chefe confeiteira Carole Crema, o ovo de Páscoa Farofino vem recheadíssimo de brigadeiro de colher, muito marshmallow e a exclusiva farofa crocante América. O ovo de Páscoa Farofino está à venda em todas as unidades do Restaurante América e também pelo delivery. Procure América no iFood, mas corre porque a produção é limitada. Garanta já o seu. Vem ser feliz num América perto de você. A líder mundial em veículos elétricos oferece condições imperdíveis na Páscoa eletrizante da BYD original. Somente nos dias 25 a 30 de março, na compra dos modelos BYD Dolphin, BYD Song Plus e BYD One Plus, você ganha um ano de seguro e cinco anos de revisão grátis ou 100 mil quilômetros rodados para os modelos 5% elétricos e ainda garante um voucher de R$ 100 para gastar como quiser na Cacau Show. Acesse originalbyuid.com.br e participe. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Graças à La Vida, gravada por vários artistas brasileiros, foi composta pela cantora chilena Violeta Parra. Eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril com dois espetáculos. Um sobre Violeta Parra, com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha. E o outro sobre Frida Kahlo, com direção também de Luiz Antônio Rocha. Vendas de ingressos no Simpla. Esperamos por vocês. Paulistão 2024, é semifinal. Hoje, a partir das 20 para as 9 da noite, Palmeiras e Novo Horizontino. É com o Marcelo Duol. Vem o Palmeiras, vem o Maik, na direita da grandeira, cruzou pra trás, lá vem o Veiga, pisou na bola e quer essa parte. É, quer essa parte. No seu dial, no YouTube ou no aplicativo Band Play, vem ouvir o futebol da Band News FM. Oferecimento, alarme monitorado Veri Suri, proteção para sua casa ou negócio. Páscoa, açaí atacadista, ingredientes com economia e variedade que dão água na boca. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Seu Caminho Deixa eu falar mais do trânsito e contar, claro, com a ajuda dos nossos ouvintes. O Carlos Eduardo está na Zona Leste e lhe diz o seguinte, ó, Radial Leste, sentido bairro, trânsito muito intenso, região da Vila Matilde. Ele é da cidade de Tiradentes, está passando por lá agora. Região da Vila Matilde, portanto, trânsito ruim na Radial, hein? Sentido bairro, obrigado. Carlos Eduardo, mandou aqui no 999-592-100. O Sandro, manda pra cá, boa tarde, gente. Rodoanel, após Anhanguera, sentido Dutra. Tudo parado até a Regis. Após a saída da Regis, livre. Obrigado, Sandro, pela mensagem, ó, mensagem completinha. Várias informações a respeito do Rodoanel, tá? Depois da Anhanguera, sentido Dutra, tá parado até a Regis. Depois da Regis, depois da saída da Regis, a situação melhora. Obrigado, Sandro. Quem nos acompanha pela live pode observar o trânsito intenso na região da Doutora Arnaldo, e nos dois sentidos, trânsito pesado e com chuva, hein? Com chuva, motorista precisa de atenção, pista molhada, visibilidade reduzida, e trânsito intenso nos dois sentidos da Doutora Arnaldo. Fábio França, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Quem é? O Otacílio, Otacílio Alves, tá com a gente. Avenida dos Bandeirantes, com tráfego intenso, desde a Marginal Pinheiros até a Imigrantes. Tudo parado, andando bem devagarinho, diz ele, na verdade. Obrigado. Então, trânsito muito intenso, hein? Desde a Marginal do Rio Pinheiros até ali a chegada ao acesso à Rodovia dos Imigrantes, ao sistema Anchieta Imigrantes, com o trânsito moroso, hein? Bem devagarinho, de acordo com ele. Grande abraço, excelente final de semana. Excelente feriado com muito frio, hein, completa. Pra você também, viu, Otacílio? Mas não vai fazer frio amanhã, não. Amanhã esquenta, tá? E sábado mais ainda. Amanhã mais ou menos. Aí sábado esquenta bem. Tá bom, Otacílio? Daqui a pouco aí, fica ligado na Band News FM. Daqui a pouco no Band News São Paulo 2ª edição tem a previsão do tempo completíssima. Pra você. No feriado e também do fim de semana. Continuem a mandar as mensagens pra cá, né? 999-592-100. Rodoanel, sentido Jaco Pêssego. É o Júnior quem tá mandando mensagem. Tudo congestionado e neblina demais. Cuidado, hein, Júnior? Cuidado, pessoal. Rodoanel com muita neblina ali no sentido da Jaco Pêssego. Obrigado pela mensagem. Região de Osasco, pista expressa na Castelo, sentido interior. Trânsito travado. Quem manda mensagem? A Sônia de Itapevi. Obrigado, Sônia. Mais uma mandar aqui no 999-592-100. Legal, hein? Muito legal a participação dos nossos ouvintes. Sempre mandando alerta pros outros ouvintes por meio do nosso WhatsApp. Pra finalizar por agora. Fábio França, boa tarde. É o... Deixa eu ver o nome dele, rapaz. Gleivan. Trânsito intenso nos dois sentidos. Aqui na região de Cotia. Região da Granja Viana. Raposo Tavares. Trânsito muito intenso nos dois sentidos. Ele completa. Obrigado. Então a Raposo tá ruim ali na região da Granja Viana. Obrigado, Gleivan, pela mensagem. 4h39. Ai, nossa, eu tô tão preocupada. O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje. Jana, ainda são 6 horas da tarde. Felaxa. E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes, dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou. Alarmes Veri Suri. Ligue agora mesmo para 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e garanta até 40% de desconto. Protegemos o que realmente importa. Aproveite as ofertas do fim de mês imbatível do Atacadão com muito mais economia. São muitos produtos de diversos setores com preços ainda mais baixos. Tá esperando o quê? Para reabastecer o seu negócio ou a sua casa no seu parceirão. Você tem a comodidade de parcelar suas compras em 3x sem juros com os cartões. Mastercard, Visa, Elo, Cartão Atacadão, Diners, Amex e Hypercard. Fim de mês imbatível é até 31 de março. Aqui é Atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte condições nas lojas. Você que ama automobilismo sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. A Esfera Energia oferece energia 100% limpa, renovável e sem burocracia. Sua empresa economiza até 35% na conta de luz. Simples assim. Esfera, escolha sua melhor energia. 4 horas e 42 minutos. O governo do Rio Grande do Sul mantém articulação com o Ministério da Fazenda para amenizar a dívida com a União. Destaque do Vicente Medeiros. O governo gaúcho se reúne novamente com a União para discutir a dívida do Estado no próximo dia 4. As tratativas devem ocorrer para minimizar os riscos nas contas públicas. O projeto de renegociação apresentado pelo governo federal foi positivo, mas não esperado pelo Executivo gaúcho. A gestão estadual busca melhores condições para conseguir equilibrar as contas. A partir do dia 1º de abril, entram em vigor decretos que cortam benefícios fiscais no Estado. Na prática, uma série de alimentos vão sofrer aumento de preços. A justificativa da retirada das isenções é aumentar as receitas para atender a população em serviços essenciais. Continuam as investigações de um funcionário de uma escola que é acusado de abuso no Ceará. Destaque da Melina Mello. Segue a investigação, um funcionário de uma unidade de educação municipal de Fortaleza, suspeito de abusar sexualmente uma criança de 5 anos de idade dentro de instituição de ensino. O exame de corpo de delito constatou o crime. Em entrevista à Band News Fortaleza, a mãe da vítima detalhou como percebeu o crime. Ela se queixou para mim de dor, né? Quando eu ia fazer xixi, não queria fazer o xixi. Ficou prendendo e chorando. Ia sair sangue. Aí foi quando eu levei ela no hospital. E ela falou para a enfermeira que um amiguinho dela tinha machucado ela e tinha doído muito, muito. O colaborador foi afastado da escola, segundo a Secretaria Municipal da Educação. Em nota, a pasta informa que abriu uma sindicância e apura rigorosamente a denúncia por meio de um procedimento administrativo disciplinar. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. A instituição criada para recuperar a região afetada pelo rompimento da barragem no Fundão é multada, acusada de má-fé. Destaque da Gabriela Oliveira. A Fundação Renova, instituição criada para gerir os programas de reparação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, é multada em 250 mil reais por má-fé após negar auxílio a atingidos pela tragédia. A decisão é da 4ª Vara Federal Cível e Agrária de Belo Horizonte, que atendeu pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Procurada, a Fundação Renova respondeu em nota que vai se manifestar nos autos do processo dentro do prazo legal. A Justiça do Rio intimou o Ministério da Educação e as Secretarias Municipal e Estadual de Educação para a demonstração de interesse no acervo bibliográfico da extinta universidade. Segundo a determinação, o material deve ser doado para interessados nas obras, já que estava abandonado na antiga sede da universidade, na Lagoa, na Zona Sul do Rio. O pedido foi feito pelo advogado imobiliário Gabriel de Brito em julho do ano passado, com o objetivo de evitar que os bens sejam desperdiçados. Novidades sobre as investigações, os ataques de 8 de janeiro no Distrito Federal. Carine Nogueira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar três coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, preso pelos atos do dia 8 de janeiro do ano passado. Os coronéis Fábio Augusto Vieira, Clepe Terrosa e Marcelo Casimiro serão liberados ainda nesta quinta-feira. Na decisão, Moraes concede liberdade provisória com algumas medidas cautelares, como a proibição de se ausentar do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana. Além disso, os três coronéis deverão utilizar tornozeleira eletrônica e, para não ter a liberdade suspensa, deverão comparecer a todas as segundas-feiras no juízo da vara de execuções penais aqui do Distrito Federal. 4 horas 46 minutos. Tem muita gente pensando em trocar de carreira. A transição de carreira passou a ser algo absolutamente natural. A Camila Falcão está com a gente e traz mais informações a respeito desse assunto. Camila, boa tarde para você. Oi, Fábio. Muito boa tarde para você também. Pois é, se antes a internet era um espaço considerado majoritariamente voltado para as integrações sociais, agora é cada vez mais comum que as pessoas utilizem desse espaço para ouvir músicas, para fazer também pesquisas, e isso tem se consolidado como uma ferramenta de trabalho. É cada vez mais comum vermos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, professores utilizando tanto o Instagram como o YouTube e também o TikTok para poder fazer essas pesquisas. Mas essa aparição, Fábio, ela não é à toa, não. De acordo com a pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn, que é uma rede social profissional, 75% dos brasileiros querem um novo trabalho agora em 2024. A mudança completa de área, os ajustes dentro da vida profissional estão dentro dessa transição aí de carreira. Nesse cenário, o mundo digital termina surgindo como alternativa para esses profissionais. Para a educadora e orientadora profissional, Lilia Simplício, a autonomia, o tempo de qualidade e a liberdade estão aí entre os fatores que fazem o ambiente virtual terminar crescendo. Mas nem tudo são flores também nesse ambiente não, viu? E é com essa transição de carreira também não seria diferente. Lilia explica que no início é muito comum que as pessoas sofram com o acúmulo de trabalho. Vamos ouvi-la. Naturalmente, eu preciso me comunicar, eu preciso divulgar nos meus serviços, eu preciso me fazer vista. Então, no início, muitas vezes isso envolve sim cúmulo de funções, mas à medida em que o seu trabalho vai crescendo, à medida em que você vai tendo mais retorno financeiro, é possível reinvestir e, consequentemente, contratar pessoas para fazer essas outras atribuições. A comunicação, trabalho em equipe, negociação e liderança estão na lista aí de habilidades mais procuradas pelos profissionais em 2024. Eu volto contigo, Fábio. Obrigado, Camila. Bom trabalho por aí. 4 horas e 48 minutos. Valeu. Camila Falcão, direto de Salvador. Desde ontem à noite, a gente noticia aqui na Band News FM, o problema que muitos brasileiros vêm enfrentando, brasileiros que estavam em viagem ou estão ainda em viagem a Londres. O voo deveria ser Guarulhos, Londres, mas acabou parando em Portugal e eles não conseguem sair de Portugal. A Bruna Baroni está por aqui e traz mais detalhes, atualiza a situação sobre esse caso. Bruna, boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Bom, saiu há pouco uma atualização da Latam sobre esse problema. Os passageiros, eles estão em Porto, em Portugal, por causa de um problema que a aeronave teve ontem à noite. E, segundo a Latam, a empresa conseguiu autorização para operar um voo especial entre Porto e Londres, programado para decolar agora a meio-dia e 35 de amanhã, no horário de Brasília. E uma passageira conversou com a gente, a Gabriela, disse que, antes disso, a Latam chegou a oferecer um voo de mais de 30 horas. Eu recebi um e-mail no meio da tarde, me propondo um voo que leva 30 horas para chegar em Londres, o que, obviamente, não nos atende. Então, a gente está aqui sem notícia, né? No nosso caso, em particular, a gente está indo para um casamento, então tivemos que comprar uma nova passagem agora, porque a gente não pode mais esperar. É um casamento de família, eu estou com a minha irmã e meu marido, e tivemos que sair aqui em Londres para providenciar uma roupa para o meu marido, que seria comprada lá em Londres. E como as coisas são, né? A Latam mandou essa mensagem para a gente, Fábio, mais ou menos 4h20 da tarde. Eu tinha conversado com a Gabriela alguns minutos antes e ela não sabia dessa informação. Eu passei para ela exatamente a mesma nota que a Latam enviou para a gente, para a imprensa. Passei para ela, eu perguntei, você está sabendo disso, desse voo especial? Ela falou, não, e acabamos de comprar outra passagem. Então, ela teve esse custo extra por causa desse problema, só relembrando aqui, esse avião saiu ontem, no início da madrugada de Guarulhos, aqui de São Paulo, e aí o piloto avisou que teve um problema em um dos motores e que pararia em Lisboa, mas por causa do mau tempo, a aterrissagem teve que ser feita em Porto. E aí ficou toda essa situação. Até aí tudo certo. Sim, acontece. Acontece, acontece, claro, são imprevistos, mas depois não saia mais e não tinha informação. Esse é o problema, né? As pessoas ficaram ali sem saber até quando ficariam em Portugal. Exatamente, eles só receberam a informação desse voo especial agora, 24 horas depois do ocorrido. Então, a gente vai continuar acompanhando para saber se esse voo, que eles estão falando dessa operação especial, é um voo direto também, e não se tem alguma escala em algum outro lugar para chegar e há mais de 30 horas, uma viagem em Portugal, em Inglaterra. De duas horas e meia, três horas. Exatamente. De duas horas e meia, três horas, e ela ofereceu um voo de 30 horas. Tá louco, hein? É isso. O problema é enorme. Obrigado, Bruno. Obrigada a você. A gente continua acompanhando. Valeu. Valeu. 4 horas e 51 minutos. Hoje é dia 28 de março, hein? Em abril, agora tem novidade aqui na Band News FM. Vem aí! Em abril, o jornal Entre Nós, de jeitão e cara nova. Simultaneamente na Band News FM e na Band News TV. Divisor renovado e multiplataforma. Ligado e antenado como sempre. O noticiário geral, as últimas que param tudo. E cá entre nós, claro que tem a sua participação. Pelo WhatsApp e pelas redes com a hashtag Entre Nós. Adriana Araújo. Agora com a companhia diária, nos estúdios da rádio e da TV, de Thaís Dias e Renan Suquevícios. E ainda tem a Juliana Rosa. De olho no cenário econômico. Mais peso para a reportagem em todo o Brasil. E a colaboração do time de colunistas e correspondentes do Grupo Bandeirantes. Entre Nós. Agora, das 2 às 4 da tarde. Ao vivo na Band News FM, na Band News TV e nas redes sociais. Em abril. Aqui é o Marcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia. Chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque. Conheça o Club Station Parque Vila Ema. Lançamento e abertura do decorado neste final de semana. Apartamentos de 1 a 3 dormitórios, com suítes, terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube. Mensais a partir de 890 reais. Rua Domingos Afonso. 741 Esquina com Avenida Vila Ema. Ou acesse dialogo.com.br. Conheça o CellCash. O gateway de pagamento da CellCoin. Tenha à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via PIX, boleto com QR Code, links, cartão de crédito e débito em conta, além do split de pagamentos. Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Isso é CellCoin. The best service for growth. Existe melhor forma que um cruzeiro para conhecer o Caribe. Com o MSC Cruzeiros você desfruta de cenários paradisíacos e de águas cristalinas a bordo de incríveis navios. Todas as refeições incluídas com conforto e entretenimento completo. Cruzeiros de sete noites com embarque em Miami. A partir de 12 vezes de 323 reais por pessoa. Consulte mscruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. MSC Cruzeiros. Descubra o futuro dos cruzeiros. Na PYD Darungi você encontra muita tecnologia, economia, melhores ofertas e seguro total grátis. Isso mesmo, PYD Song, o SUV híbrido plug-in com maior autonomia. PYD Yuan, o melhor SUV elétrico. E PYD Dolphin EV, o elétrico mais eficiente. Todos com um ano de seguro grátis. Mais oito anos de garantia na bateria, cinco anos de revisões com carregador Wallbox grátis. E Dolphin EV com mais um carregador portátil. Tudo à pronta entrega. Um ano de seguro grátis é só na VYD Darungi. Paz no Trânsito começa com você. Seu Caminho 4h55, destaque do trânsito agora. Vamos para a zona leste, Débora Mendonça. Fábio, há pouco o ouvinte falava do trânsito lento na Rádio Oeste, sentido bairro, na altura da Vila Matilde, mas a extensão dessa lentidão é muito maior. Começa já no final da ligação leste-oeste e vai, de fato, até a Vila Matilde. Quase que estação Guilhermino Esperança ali, essa lentidão toda, que alcança 11 quilômetros, o motorista precisa de 1 hora e 5 minutos para percorrer. Reflexo de uma cidade muito movimentada nessa véspera de feriado. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti Filé de Salmão com Pele, de R$ 109,90 por apenas R$ 99,90 o quilo. Passe na loja Oba, mais próximo, compre pelo aplicativo. Obrigado, Débora. Débora Mendonça daqui a pouco volta no Band News São Paulo, segunda edição, com mais detalhes do trânsito para você. Estou dando uma olhadinha aqui no sistema Anhanguera-Bandeirantes, no sentido de São Paulo, pela Anhanguera, no sentido da capital. Tem problema na passagem por Jundiaí, ali pela pista expressa, são 5 quilômetros de lentidão. Sempre a passagem por Jundiaí é mais complicadinha, né? Do 65 ao 60, isso no sentido de São Paulo, tá? No sentido do interior, também na região de Jundiaí, são 3 quilômetros de lentidão, do 58 ao 61. Isso pela Anhanguera. Deixa eu ver a rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. Vamos lá, tráfego congestionado na expressa, do 13 ao 17, ou seja, já na saidinha de São Paulo, tá? 4 quilômetros de lentidão, bem na saída de São Paulo. E do outro lado, chegando à capital paulista, aí o congestionamento está lá atrás, também na passagem por Jundiaí, na rodovia dos Bandeirantes. São 4, 4 nada, 6, 6 os quilômetros de lentidão de paciência para o motorista, dos 56 ao 50. Portanto, registro aí do sistema Anhanguera-Bandeirantes. Registro da Castelo Branco também, sentido interior, motorista encontra dificuldade do 15 ao 22. Já na saída da Marginal, motorista já encontra muita dificuldade, precisa de paciência. São 7 quilômetros, hein? Esse trecho inicial está ruim ali na Castelo Branco. Do 15 ao 22, muito moroso o trânsito. O motorista precisa de paciência. Deixa eu ver aqui, ainda na Castelo Branco, falei a respeito do sentido interior. É isso, do 15 ao 22, motorista encontra dificuldade, né? E você pode colaborar com a gente também. Manda para cá sua mensagem, 999-592-100. É o nosso número, 999-592-100. 4 horas, 58 minutos. Onde as ruas, 58 minutos. Onde as ruas, 58 minutos. 4h58, fim de papo por hoje, hein? Ah, fim de papo por agora, porque eu volto às 6h hoje, tá bom? Encontro marcadíssimo, tô de volta às 6h e amanhã, ao meio-dia também encontro marcado com você aqui na Band News FM. 4h59 minutos. Valeu, gente, até mais! Ai, nossa, eu tô tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana, ainda são 6h da tarde Relaxa! E você contratou o VeriSuri, lembra? Com as chaves inteligentes dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes VeriSuri